Recentemente, a TV Record acabou divulgando os celulares da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula em um dos seus noticiários. Mas algumas pessoas se confundiram e acabaram mandando mensagens para uma jovem chamada Carol Borges. Ela levou a situação com bom humor e publicou vários prints das mensagens que ela recebeu. Por exemplo, esse falou que não adiantava trocar de foto não e era para o Lula responder. Essa outra mensagem já dizia que ia aproveitar a oportunidade para pedir para pagar a festa de casamento e uma casa nova, mas acho que não deu, né? Essa aqui já começou xingando um monte, brava, mas percebeu que não era o Lula e aí depois até mandou um coraçãozinho. Já essa demonstrou sua indignação com muitos, muitos emoticons. E a última é sensacional, até a mãe da Carol entrou na brincadeira e deu uma sacaneada na filha. E a sacada da Carol para dizer que ela não é o Lula foi sutil, mas interessante. Ela colocou uma foto da mão esquerda dela com todos os cinco dedos, um detalhe que faz diferença nessa situação, né? Mais detalhes dessa curiosa situação você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. E se você está no YouTube, o link para essa notícia está na descrição do vídeo. E se você está no YouTube, o link para essa notícia do Tecmundo.